Olá, gente, bem-vindos a todos, bem-vindos à série de lives mobilidade antirracista que traz uma reflexão sobre política de mobilidade antirracista essa série de lives, ela é uma construção, uma parceria entre a Fundação Rosa Luxemburgo e a editora Autonomia Literária, a gente está lançando o livro Mobilidade Antirracista que é uma coletânea de textos, de poesias, ilustrações, islãs que falam sobre o direito à cidade, direito à mobilidade, transporte público atravessados por reflexões e atravessados pela realidade que, de fato, depende do sistema de transporte público, de fato, das pessoas que mais são atingidas pelos transportes, pela forma como se estrutura a mobilidade e como se estrutura as estruturas de transporte na cidade. Tem uma série de contribuições, uma série de autores que são maravilhosos, que estão escrevendo, contribuindo para essa construção e hoje é a nossa primeira live, onde a gente vai falar sobre mobilidade, sobre relações de gênero e raça, atravessando a construção das cidades e o direito às cidades e a gente convidou para participar hoje dessa live algumas das autoras que contribuem para essa publicação, que é uma publicação produzida e feita a muitas mãos e que vão falar um pouco dos artigos e das contribuições que fizeram nessa construção. Então, a primeira pessoa que vai contribuir com a gente é a Tainá de Paula, ela é arquiteta e urbanista, vereadora eleita pelo PT do Rio, ativista das lutas urbanas, atuou em diversos projetos de urbanização, de habitação, de habitação popular, realizando assistência técnica para movimentos de luta pela moradia, como União da Moradia Popular e o Movimento de Trabalhadores Sem Tetos. A Neon Cunha, que é publicitária e diretora de arte há mais de 39 anos, atua na Prefeitura de São Bernardo do Campo, uma das maiores vozes do Brasil na luta sobre despatologização das identidades de pessoas trans, ativistas independentes, tem como pauta principal a racialidade interseccionada com a transgeneridade, como a construção de não-humanidade, e a Lúcia Xavier, que é coordenadora da ONG Crioula, assistente social formada pela Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cada uma vai explicar um pouco sobre as contribuições que elas aportaram para a construção desse livro, que é a mobilidade antirracista. Depois a gente vai abrir para perguntas e retornar para as respostas. É importante dizer que essa primeira live de uma série de quatro lives que a gente vai fazer com a participação das pessoas que construíram, que participaram desse projeto, e é muito importante a gente debater mobilidade, principalmente no contexto que a gente está vivendo, né? Acho que o contexto da pandemia, ele jogou luz para como a mobilidade, ela reflete, aprofunda e reproduz as desigualdades que são latentes na sociedade. Então, essa série de lives vai trazer uma série de perspectivas sobre como a mobilidade, ela reproduz essas relações de desigualdade, de racismo. E eu vou convidar agora a Tainá de Paula para falar um pouco, né, do artigo que ela escreveu, que é o gênero, raciocidade, uma nova agenda urbana é necessária. Tainá, você aponta a necessidade de ouvir a pluralidade de vozes no planejamento urbano, sendo isso fundamental para alcançar uma verdadeira democratização da necessidade. Você pode falar um pouco mais para a gente sobre essa construção e sobre como a necessidade de ouvir e abarcar, a partir de políticas públicas, essas vozes é fundamental para a efetivação da democracia? Claro, Rafaela. Pedir licença às mais velhas, às mais novas. Falar que é uma honra estar aqui, te parabenizar pela iniciativa de chamamento, de chamado para tantas vozes, tantas potências e outras matrizes teóricas para construir uma discussão que eu acho que é fundamental nesse momento de reconstrução do Brasil. Sem dúvida, a discussão de racismo e a interseccionalidade, né, entre temas e setores sociais. Nunca foi um tema pautado na dimensão urbana, então quando a gente coloca a dimensão da raça, a dimensão do gênero, a dimensão da classe numa construção de entendimento de outra matriz teórica, de outra matriz de entendimento de desafio urbano que a gente precisa estimular a estabelecer, a gente tem, na verdade, um novo paradigma urbano que ainda está para ser contado, na minha opinião, é muito mais por vozes para além do campo da arquitetura, para além do campo do urbanismo, que é um campo majoritariamente branco, cisnormativo, datado e referenciado numa eurocentricidade que não se faz sentido e referência na América Latina e muito menos no Brasil, que é um país continental que nega a América Latina e que não se refunda enquanto norte social, norte, na verdade, sul, né, brincando com as nossas outras referências, o sul-lear, os ensinamentos e as novas epistemologias, nossas referências teóricas brasileiras. A gente precisa reconstruir isso no chão da academia, no chão da universidade, quero falar um pouco sobre isso e, sem dúvida alguma, estabelecer outras vozes nesse cenário de escuta, de construção de repertório, de letramento social, de letramento social e racial no debate da cidade. Falar que a gente tem um primeiro grande desafio, Rafael e demais, uma honra estar dividindo essa mesa potente, mesmo que digital, né, a gente tem uma potência em Neon, uma potência referência em Lúcia Xavier, que a gente tem que beber muito aqui em diante, mas o primeiro ponto é o desafio de a gente trabalhar com cidades coloniais, cidades colonizadoras e cidades que bebem de todos os problemas de uma cidade pós e ainda neocolonial, né, a gente tem ainda um longo processo de estabelecer aonde estarão as nossas massas trabalhadoras. Eu não gosto sequer de falar, entender a perspectiva marxista como organizadora no sentido dessa urbanidade, no sentido dessa cidade. Eu acho que a gente tem, hoje, muito mais a perpetuação de um modelo racial de organização de sociedade, refletindo nas favelas, nas periferias, nos quilombos urbanos, nos mucambos, do que necessariamente uma divisão apenas por classe. Quando a gente pega essa matriz racial, a gente vai entender que o início da construção das cidades brasileiras bebe do espraiamento da pobreza urbana, que é o espraiamento dos pós-escravos dos neotrabalhadores, né, dos novos trabalhadores urbanos que vão fazer a cidade como podem, cada vez mais espraiados e esparçados nesse conjunto de cidade, fazendo cidade como podem e como devem, nas periferias, nas prendas, à margem do que o capitalismo impôs, à margem do que o capitalismo estabelece como agenda possível para os corpos negros, para os indivíduos negros se estabelecerem na cidade, de modo geral. É importante, eu acho que talvez o exemplo do Rio de Janeiro, meio que retrato do Brasil, a gente pensar, inclusive, o patamar demográfico que a gente estava no pós-escravismo, né? Pensar que uma cidade como o Rio de Janeiro tinha, na virada do século XIX para XX, cerca de 800 mil pessoas, né, pegando aí a grande Rio de Janeiro, incluindo fazendas, incluindo o que era a região metropolitana, e 85% dessa população era majoritariamente preta, majoritariamente mestiça, né, entendendo aí ainda o componente de afro-indígenas ainda muito forte na nossa composição racial. Nessa construção, né, entendimento que 15% era de não-negros e 85% de negros e mestiços, esses 85% foram para as favelas e periferias, subúrbios, principalmente na direção das linhas de bonde e das linhas férreas, e esses 15% confortavelmente espraiados no centro da cidade e na zona sul do Rio de Janeiro, né, na direção de Catete, Glória, depois Botafogo, nos casarões que, inclusive, ainda alguns permanecem hoje vivos na nossa história urbana. Estou fazendo aqui esse desenho, porque eu acho importante a gente dizer que o Rio de Janeiro parte de uma organização espacial preta, racializada, São Paulo parte de uma organização preta, racializada, Salvador parte de uma organização preta, racializada, é um desenho que é um modo exoperante de colocar a senzala como um patamar, um tipo inicial de reprodução de cidade que vai ser deslocado para os mucambos e para as ocupações centrais e que vai gradualmente, ao longo do século XX, sendo espraiado para as favelas, para os espraiados, para os manguezais e para as encostas em se tratando de cidades que têm morros, enfim, que têm um relevo acidentado. E o que que a gente precisa entender é sobre isso? Que nós vamos, nós, né, identidades negras, corpos negros, vamos transitando nessa cidade em duas grandes direções. Opa, eu fiquei irritada com o racismo brasileiro e caí. Pronto, voltei. Pronto. Acho que a Tainá caiu, gente. Esperar um pouco para ela voltar. Mas eu acho que é muito importante também essa dimensão que a Tainá trazia, né, de como é que a mobilidade, ela estava, ela sempre teve no centro da construção dessa nação, né, tanto, principalmente em relação a corpos negros, relacionado à interdição. Eu acho que isso é algo que vai atravessar, né, as construções que estão presentes hoje no livro, né, de como é que, e acho que é muito do que a gente tinha interesse de trazer para essa construção, para esse livro, né, de como que tem uma necessidade latente de se pensar a mobilidade a partir dos corpos que experienciam, que, de fato, dependem do transporte para poder sobreviver, porque, na verdade, quando a gente discute direito à cidade, quando a gente fala de direito à cidade, e quando a gente fala de mobilidade, né, poder se locomover pela cidade é fundamental, né, para que a gente possa existir, né, para a gente poder acessar a saúde, para a gente poder acessar a educação, para a gente poder acessar trabalho, a gente precisa poder se locomover pela cidade. Então, na verdade, é isso que a Tainá fala de como o Brasil, né, que ela vinha trazendo, de como o Brasil é conformado por essas relações racializadas, de como, nessa virada, né, do trabalho, de exploração do trabalho das pessoas que estavam escravizadas, como é que nessa virada vão se constituindo os territórios que são ocupados por esses corpos e a interdição desses territórios. Tainá voltou, dá a palavra para ela de novo. Menina, o racismo brasileiro não dorme, eu vou falar, fica quieta aí. Perdão, queridas. Acabei dando um tapa aqui na transmissão e saiu da sala. Voltando aqui à origem da distribuição dos negros na cidade, a gente tem, desde o final, desde o início do século XX, final do XIX, esse comportamento territorial, onde o capitalismo escolhe as áreas bem infraestruturadas e reserva, faz um estoque de embranquecimento na cidade para essas áreas, as áreas guarnecidas de estrutura, de bem viver, de qualidade de vida, são estabelecidas para aqueles tais 15% que a gente vai converter, que a gente conversou na primeira parte aqui da minha fala, e os 85% se estocando e se espraiando no sentido das periferias, nos rincões das cidades pelo Brasil afora. Ao longo do século XX, pouquíssimos movimentos foram feitos no sentido de mitigação, controle desse capitalismo escravista. Pelo contrário, a elite oligárquica brasileira fez com que nosso capitalismo tupiniquim fosse um repetidor e um replicador da desigualdade e das negações de ascensão social, de incremento de renda do negro brasileiro. O negro brasileiro, para além de estar na base da pirâmide, na base social, laboral, este trabalho, este tipo de trabalho laboral foi, ao longo do tempo, se deteriorando e se arruinando no sentido de também estar inserido nas cadeias de desenvolvimento econômico e de bem-estar social. Daí eu vou pegar duas categorias que todo mundo automaticamente vai entender que foram reservadas para os corpos negros, que são as empregadas domésticas, replicando o trabalho doméstico como quase que um legado histórico para a massa negra brasileira e o setor da construção civil, também servindo de grande base para os nossos trabalhadores negros estarem e trabalharem. Nesse sentido, todas as grandes iniciativas de infraestrutura de favela, os programas habitacionais, todos eles foram construídos numa lógica que era, para quem é, está bom. No seguinte sentido, no final do século XIX, eu não estava sequer fazendo isso. Então, nada mais justo que o Estado brasileiro continue repetindo as migalhas, os pequenos controles sociais e urbanos, garantindo o controle social, principalmente nas favelas, a partir de militarização, a partir da ausência de políticas públicas, e também permitindo que os novos bolsões de cidades e de sociedade negras, os conjuntos habitacionais, os novos loteamentos urbanos, obviamente majoritariamente negros, estejam construídos e sejam construídos nas periferias urbanas distantes dos grandes centros infraestruturados. Nesse sentido, o transporte está no meio desse caminho, de um lado, a infraestrutura nos grandes centros, de outro, a periferia, a favela. O que acontece nesse pêndulo é o transporte urbano que a gente conhece hoje, que é, na verdade, uma replicação do modelo de exclusão e de negação de direitos que o negro recebe nessa cidade. O pra quem é, tá bom? Se replica no modo, no tipo de casa que esse negro acessa, péssima qualidade, mesmo o novo tipo construído, baixa qualidade de produção, ou então uma produção irregular, uma produção precária, uma autoconstrução. Esse sujeito se transporta de uma forma muito precária e cruel, e aí pegando tanto o transporte inicial originário como a ferrovia, passando pela metrovia, as barcas, os bondes, todos os grandes trajetos urbanos, majoritariamente negros e majoritariamente para servir à base social negra, não só fluminense, mas brasileira de um modo geral, é muito construída no sentido de transportar a massa trabalhadora negra. Então é importante entender a dimensão racial da exclusão para se entender do porquê da replicação do tipo, do arruinamento da qualidade de transporte público no Brasil. Tá, Tainá, você me desenhou qual é o motivo da gente ter um transporte tão precário, do porquê que a cidade brasileira é estabelecida a partir da desigualdade sócio-racial, mas é preciso que a gente construa saídas para isso. Eu tenho falado muito da gente pensar do arrancamento do privilégio urbano, como é que a gente investe em rediscussão e reocupação do centro, como é que a gente faz mix social e racial, a França fez isso, a Colômbia fez isso, a gente precisa falar muito sobre reparação fundiária e reparação econômica fundiária no Brasil, a gente precisa falar da regularização fundiária dos territórios de favela, dos quilombos urbanos que a gente tem, e a gente precisa falar da retomada de territórios que foram arrancados, retirados de nós historicamente. E aí, para ir fechando minha análise aqui, minha contribuição que coloquei lá no artigo, vejo que não haverá saída, principalmente no contexto de pós-pandemia, do pós-crise econômica, se a gente não acionar novas centralidades urbanas e novos sujeitos urbanos. Eu venho falando muito isso na minha área de atuação, porque não dá para a gente pensar o planejamento urbano do século XXI, a mobilidade do século XXI, sendo ainda forjado por urbanistas, por planejadores urbanos brancos, que moram na zona sul, nas zonas sul do Brasil afora, e que são de uma área de conhecimento, de uma área de uma cosmovisão de mundo totalmente diferente do que aquela que a raça e o gênero nos impõem. Quero encerrar aqui e falar que talvez o modo circular das mulheres se locomoverem na cidade, entendendo a sobrecarga mental, a sobrecarga doméstica, a sobrecarga de tarefas que as mulheres são imputadas, uma mulher transita, em média, sete quilômetros a mais do que um homem, independente da sua classe social, e por que ela se locomove mais do que um homem? Porque ela obrigatoriamente pega o seu filho ou familiar na escola, na creche, ela acompanha o seu ancião no posto de saúde para vacinar, ela assume o protagonismo do cuidado, ela é a chefe de família desde o censo dos anos 90. Bom, esse ano a gente não vai ter censo, acho que também ano que vem não teremos, porque a gente tem presidente racista, excludente, negacionista, mas o fato é que o censo de 2022-2023 vai dizer o seguinte para a gente, as cidades são protagonizadas por corpos não normativos, são protagonizadas por corpos não brancos, são protagonizadas por mulheres, cinza e trans, e precisam ter a cara desse novo protagonismo. novos atrizes e atores políticos, novas incidências políticas e novas formas de representar essa cidade. Eu acho que os centros devem gradualmente receber um esvaziamento das nossas importâncias e que a gente foque as nossas afroimportâncias ou novas importâncias nesse mundo, nesse ciclo que se inicia, a partir de uma nova discussão que vai ser as periferias têm que ser o nosso centro, o nosso sul, e determinar a nossa nova forma de organização social. Obrigada demais, Rafa, Lúcia, muito bom, ou todas vocês que estão nos acompanhando. Tainá, muito obrigada, eu fico muito emocionada de te ouvir, acho que Tainá é uma referência para toda uma geração, acho que esse debate de mobilidade, acho que a política de mobilidade é uma das políticas mais elitizadas, desde a sua concepção, muito hierarquizada por categorias que são, que dizem sobre o elitismo na sociedade, por engenheiros e arquitetos urbanistas, e é muito importante, acho que para toda uma geração, para geração, mas na verdade para muitas gerações, ter pessoas como a Tainá, que acho que é uma mulher, uma arquiteta urbanista, vereadora agora da cidade do Rio de Janeiro, que tem uma construção profunda de pensar o planejamento da cidade, trazer essas intersecções para a forma como se pensa e se concebe a estrutura de cidade, então agradecer muito a sua disponibilidade para contribuir com esse projeto, e por faltar, e por levar essa luta, porque na verdade, quando caiu a sua conexão, eu dizia que é isso, que falar sobre mobilidade é falar sobre a existência, porque para a gente existir, a gente precisa se locomover pela cidade, e a gente tem visto, como a gente viu, por exemplo, na atual chacina do Jacarezinho, o quanto que uma política de interdição, o quanto que a centralidade, se pensar essas estruturas de mobilidade em corpos brancos, que herdaram as estruturas de poder colonial e escravistas, o quanto isso reproduz, replica, recoloca, e mantém essas estruturas que continuam nos mortificando, então é saudar mesmo toda a sua construção, toda a sua trajetória, e dizer que ela é mais do que sua, ela é nossa, acho que hoje as mulheres que estão presentes aqui são mulheres que eu admiro muito, e agradecer muito a vocês por vocês terem contribuído com esse debate, e estarem aqui hoje podendo falar sobre isso, muito obrigada, vou chamar a Neon, que também é outra mulher incrível, uma referência para mim, acho que desde que eu conheci a Neon, acho que muitas coisas mudaram na minha forma de pensar, na minha forma de existir, eu sempre no cotidiano penso na Neon, e sempre falo dela, a Neon, ela, primeiro, bem-vinda, Neon, obrigada por você estar aqui hoje, eu queria que você falasse um pouco no seu artigo, você assina junto com o João Bertolini, você fala o quanto transicional o coletivo é preciso, o nome do artigo, você descreve o quanto as diversas, uma diversidade de barreiras que são construídas nas cidades, que interditam, que violentam, que mortificam pessoas LGBT, especialmente travestis e mulheres trans, eu queria que você falasse um pouco como que o transporte, ele se coloca como um espaço violento para esses corpos. Obrigada, Rafa, pelo convite, Daniel também, da Fundação Rosa Luxemburgo, já agradeço a Fundação e a Autonomia Literária, máximo respeito a Dona Lúcia Chavieta, e na, assim, foi gratificante, queria mandar um beijo para a Dona Nilce Heracique, eu já vi por aí, que eu amo de paixão, tem pessoas, é uma responsa para estar aqui nesse rolê também. Bom, eu queria, no artigo, eu faço toda uma construção histórica a partir da minha existência, para falar desse lugar da ausência, que eu acho que eu não cito, eu não nomeio a ausência, mas a gente precisa entender que também a ausência por si só é uma denúncia. Quem são esses corpos LGBTQIA+, visíveis no transporte ou na cidade? A gente tem que reconhecer que é essa corpa travesti, é essa corpa da mulher trans que não vai permear um lugar da idealização. é aquela velha história, a gente busca um caminho para ser invisível, porque essa invisibilidade, que é o maior privilégio que eu digo que a branquitude e a cisgeneridade tem, é o que a gente almeja, não é se tornar inexistente, é se tornar invisível. Ninguém vai me apontar, ninguém vai me identificar, eu não me torno um alvo a partir da minha existência, mas o surgimento desse corpo, ou dessa corpa que eu prefiro, para se manifestar dentro das letrinhas todas que a gente poderia pegar, esse corpo, essa corpa travesti da mulher trans e mesmo dos homens trans ou das pessoas não binárias, que é preciso trazer também essa não conformidade de gênero, elas não têm armário, elas não têm momento de ocultação, é uma explosão. Quando eu escrevo no artigo, a partir da minha vivência dos anos 80, no centro da cidade de São Paulo, morando em São Bernardo e dizendo que a distância é de 22 quilômetros, aproximadamente, para poder ocupar um lugar de existência, eu estou querendo dizer, apontar a urgência e o tamanho do desafio. Uma vez que a cidade, São Bernardo, nos anos 80, estava na luta operária, que não abarcava a luta identitária quando discutia identidade de gênero e orientação sexual, mesmo que naquele momento ocupassem outras nomenclaturas e outras categorias, deixa de lado essa população. Quando eu relato, por exemplo, que era preciso usar o linguajar específico e uma coisa que a gente não pode apagar na construção do transporte coletivo, do desenvolvimento das cidades, são o que a gente vai chamar de roça de candomblé. Crescer na ditadura, naquele momento, tem uma especificidade que, por exemplo, para as populações de pessoas trans. E aí, gente, eu tenho que dizer, não é um faz de conta. É um lugar que a gente precisa discutir principalmente na questão racial. Quem é que está na prostituição? O que é esse papel da prostituição na sobrevivência econômica involuntária? Quem são essas corpas que vão constituir este lugar? Se ao mesmo tempo para o homem negro ter uma ideia de virilidade para a mulher negra uma exotificação, quando isso entra na seara da identidade de gênero que te coloca em 80%, se não 90%, como a prostituição a um único caminho de sobrevivência econômica, isso também diz muito. E eu volto a dizer, quando eu trago a questão das roças, dos terreiros, é nesse lugar que a gente vai encontrar um ponto de sobrevivência. Você quer frequentar a cidade, você não pode frequentar a cidade, porque você é detectada, você precisa voltar para algum lugar de segurança em plena ditadura. Quando você conversa com pessoas da Comissão da Verdade que passá-lo pela ditadura, pelo processo de tortura, elas vão dizer, e aqui eu posso até pensar em nomes muito históricos como da própria Amelinha Teles, que diz, o pior lugar era reservado a essas pessoas. A gente está falando de um processo de se locomover é um espaço de exposição. Eu volto lá nos terreiros e nas roças porque era um lugar de refúgio, era o papel efetivo do aquilombar urbano, porque as roças se davam no perímetro urbano, eu posso falar que especificidade de São Bernardo e Santo André, um pouco de diadema, que é onde as pessoas podiam se refugiar em termos de proteção da ditadura. Mas, ao mesmo tempo, você precisava fazer uma ponte até o centro da cidade porque era lá onde as suas semelhantes se encontravam. E, com isso, você começa a detectar determinados elementos que, para mim, hoje, na contemporaneidade, é para a gente repensar não só o transporte como o direito à cidade. Eu vou dar um pulo quantitativo, eu não queria voltar às operações de extermínio como Taranta, Arrastão e Rondão, que isso também tem a ver com a tradição da eugenia posta no centro da cidade, que é o aborguesamento branco, que hoje a gente vê de novo, sendo replicado na gentrificação. Eu moro num bairro há 26 anos, que, quando eu chego no bairro, ele é, em sua boa parte, um bairro negro, com tradições negras. Com a gentrificação, quem é que compra os apartamentos de mais de 100 metros quadrados? Quem é que ocupa esse lugar? Que também muda o processo do transporte coletivo. Por incrível que pareça, você pensa que o transporte coletivo vai ter uma melhora? Não. Ele começa a se esvaziar, ele passa a não ter mais, porque para a iniciativa privada, o que importa é lucro. Quando você pergunta quem são as empregadas, essas profissionais da limpeza, do cuidado doméstico, como elas fazem para chegar? Elas têm que ir em determinados pontos, usar determinados transportes, e aí, gente, não tem jeito. A gente vai ter que discutir privado versus transporte público. Onde está o transporte público quando, na verdade, não só transporte, poderia pensar em outras questões que estão sendo terceirizadas, a quem interessa essa terceirização? A quem interessa essa privatização do que deveria ter por excelência no serviço público? É só olhar a quantidade de empresas de transporte público que surgiram ao longo dos tempos e a quantidade de empresas de transporte público que foram privatizadas. A gente tem uma malha ferroviária que se quer é rediscutida e está aí em estradas existentes que não têm funcionalidade e que ninguém está, de certa forma, a não ser a gente que está interessada, discutindo qual seria a viabilidade nisso, minimamente, para a pessoa comum conhecer o Brasil de uma outra forma. Posto isso, o que eu quero dizer? Para onde e para quem? O que é o centro da cidade para a população de rua? O que é o centro da cidade para as pessoas que são marginalizadas e exclusivas a partir das suas existências impossíveis de se tornarem invisíveis? É pensar de novo na corpa travesti que está em uma esquina porque é ali que é preciso. Eu me lembro as operações de limpeza tinham como alvo cercar essas pessoas, eu assisti, não é ficcional, as execuções. e você volta para uma contemporaneidade, saindo dos anos 80, chegando aqui, em que a coisa ainda se repete, que você vê como os agentes do Estado vão tratar essa população, como a própria população, dentro da sua normatividade, vai perseguir essa população, dizendo, e aí eu posso falar de inúmeros relatos, um dos recentes, de tentar pegar um transporte, aliás, eu faço tudo de transporte coletivo, eu tenho essa prerrogativa de vida, se eu quero entender esse processo, eu vou ter que me submeter a isso, então você fica pensando às vezes, você volta muito tarde, quanto tempo eu vou ser levada até ser detectada no transporte coletivo, a gente já está falando de saúde mental, como é que a gente faz para ter um equilíbrio psicoemocional só querendo voltar para casa, só querendo acessar seu espaço de trabalho, ou só tentando acessar o centro, e que centro é esse se a gente pensar, qual é o papel da praça pública? Por que se chama a praça pública, quando ela está um tempo todo murada, ela é fechada, ela é proíbida, para quem que serve a praça pública? A população de rua, quando você interage, ela diz, ou em situação de rua, como algumas pessoas preferem, a população tem te dito, a gente mora na rua, depois de tanto tempo, a gente não quer mais se chamar de situação de rua, a gente está morando, a gente vive aqui, é quase como se pudesse mandar uma correspondência, e a pessoa diz assim, mas o que você quer é de verdade, eu só quero tomar banho e tomar água potável, a praça pública poderia atender isso, esses dias, eu encontrei voltando para cá, esses dias não, vou ser bem sincero para vocês, ontem, uma travesti voltando, voltando do trabalho, e a gente se encontrou rapidamente, e ela falou assim, ai mulher, vou ter que fazer xixi, eu falei assim, mas você pode ir ali na prefeitura e usar o banheiro, ela falou assim, não, não vou lá, essa mulher foi obrigada a mijar na rua, numa árvore, porque ela tem pavor de entrar no espaço público, ela não vai usar o banheiro público na prefeitura por medo de não ser acolhida, de não poder, vejam bem, a gente ainda está com essa questão para ser julgada no Supremo, do uso de banheiro público, então, pensar em mobilidade urbana, pensar em transporte público, pensar em condição, sem levar em consideração as especificidades, sem levar em consideração às individualidades, e a gente não está pedindo aqui para tornar um transporte XYZ, porque eu acho muito pesado quando as pessoas falam assim, olha, então nós vamos construir um vagão para essas pessoas, não, eu não quero vagão, eu quero poder andar livremente em qualquer lugar, em qualquer condição, em qualquer situação, eu não quero estar pensando se eu vou ser detectada em algum momento, e isso me exclui do espaço de participação coletiva, que é isso que é, se a gente não pensar minimamente em como a gente fazer com tantos acordos, com tantas privatizações, que eu acho que é uma coisa que vem apontando muito seriamente, e aí eu posso falar, privatização para mim tem a ver com o aparelhamento da máquina pública, é sempre sobre isso, não tem outra questão hoje para mim, cada vez que você vê assim, quem é que vai ocupar esse cargo da terceirização, o que é que acontece quando se nega o serviço público de qualidade, em detenimento, da venda dessas empresas, o que acontece, quem é que está saindo, no momento que eu acho, no processo de pandemia, que a gente não viu de novo uma discussão do transporte coletivo com gratuidade, que é sim, a gente sabe, por A mais B, que existe a possibilidade de inclusive o Estado assumir responsabilidade com essas questões, então como a gente faz para isso, como é que eu faço com uma discussão ainda da eugenia, que para sobre a população de rua, quando eles não podem acessar o transporte público, porque não estão devidamente higienizados para o convívio. Eu não sei o que, me parece que são uma série de questões que eu poderia aqui fazer só um recorte LGBTQIA+, mas quando eu entro na Seara, o transporte público como direito de autonomia, de ir e vir, ainda é cerceado para determinada parcela da população. E como o Tainá muito bem traz, boa parte da população não quer habitar o centro, não tem interesse no centro, a gente já vê as periferias, as comunidades tomarem a sua autonomia econômica, ao mesmo tempo que a gente vê uma série de questões de transporte e já pensando um pouco no meu processo de finalização, e aí eu volto a dizer, qual é o transporte para o corpo que se prostitui, que tem essa necessidade, qual é o transporte para esse corpo que não pertence a normatização e que é detectado dentro de uma hipersexualização. A gente está falando de um país que tempos atrás um homem pode ejacular no pescoço de uma mulher cis. E a gente não discute, por exemplo, o que é feito com mulheres trans quando elas são arrancadas, como eu me lembro do meu passado, e assisto na presença contemporânea, esses corpos que ainda são atirados de passarela ou expulsos de transporte coletivo. Quem é que deve assumir a responsabilidade? Como garantir que minimamente esse direito de ir e vir, o direito de acessar a cidade, permeie todas as possibilidades? E aí, de novo, eu digo, seria mesmo a praça pública ou quem tem o direito de uso à praça pública é alguém que leva o cachorro para passear enquanto o filho pode ser morto porque cai do andar? quem é que tem acesso aos espaços públicos? Quem é que usa de verdade essa ideia? E eu acho que a discussão do transporte, finalizando mesmo, e agradecendo a parceria do João Bertolini, que eu tenho feito muitas coisas na construção do artigo, e o uso da cisgeneridade e da branquitude do João Bertolini para acessar alguns espaços, que é para isso que servem Amigos Brancos, seis belíssimos, é para abrirem as portas para a gente entrar e ocupar tudo. Discutir tudo isso para mim hoje está nas nossas mãos é discutir esse processo entre público e privado. Privado é a casa da gente que tem um banheiro só muitas vezes. Público é o espaço que divide banheiro por gênero, dizendo que, inclusive, mulheres trans não podem usar o banheiro que foi constituído para mulheres cis. Discutir público e privado é discutir quem é humana. Obrigada. Ai, Neon, é muito... Te ouvir é sempre muito... Nos atravessa muito, assim, né? E eu acho... Eu sempre digo que todo mundo precisa te ouvir, porque toda vez que eu te ouço, que eu... Isso, com certeza, muda muitas coisas em mim. Eu aprendo muito, mas eu acho que mais do que aprender é a gente se colocar num lugar de luta, é entender que... Entender todas essas dimensões, né? De como a nossa luta, ela precisa estar associada e ela precisa ampliar, né? O nosso olhar de quem é... De quais são as disputas e qual que é a luta que a gente tem que fazer, né? Que precisa ser, sim, contra o racismo, mas precisa ser também contra a transfobia, contra a homofobia, contra todas as formas de opressão, né? Eu sempre... Eu acho que uma frase que eu gosto muito e que me move muito, eu acho que não só a mim, mas a todas nós, né? A frase da Angela Davis que diz que quando uma mulher ela conseguir ser lida, entendida com a humanidade, e aí eu fico pensando como uma mulher negra, quando uma mulher trans for entendida, né? E for garantido a ela direito de humanidade, todos nós, né? Toda a sociedade, pessoas brancas, pessoas não brancas, vão ter a garantia de liberdade, de direito à humanidade, essa luta... A luta antirracista, ela não pode ser feita, né? E não pode ser concretizada e realizada sem todas essas dimensões e sem pensar nessa interseccionalidade, assim. Então, muito obrigada mais uma vez por contribuir com essa publicação, contribuir com a discussão. Eu acho que esse projeto, né? Esse livro, ele não é só um conjunto de escritos, né? Para trazer e propor uma retórica, mas na verdade ele é... Acho que um manifesto, ele é uma provocação, ele é uma construção que se propõe a ser política, porque eu acho que esses deslocamentos, né? Onde... Em quem se concebe e pensa a cidade, esse deslocamento propondo rupturas e garantias, né? Na verdade, olhar para as garantias como algo diverso, porque na verdade, quando a gente fala sobre como o racismo, como a transfobia, como a LGTBfobia, ela produz políticas de interdição, a gente fala que, na verdade, essa construção do direito, ele é atravessado por duas instâncias muito distintas, que são a ideia, né? E a construção de cidadania e de garantia contraposto a uma ideia e uma construção de interdição, de subalternização, de exploração. Então, na verdade, acho que tudo isso que a gente está falando, né? E tudo isso que a gente conseguiu produzir conjuntamente nesse livro e no desdobramento do que a gente quer construir com isso, fala dessa necessidade de construção, de direito, para além dessa perspectiva de privilégio, né? Para um direito que não abarque só a determinados corpos, mas que abarque a todos nós. muito nesse sentido, eu vou chamar a Lúcia Xavier, que acho que é a nossa mais velha, uma inspiração para todas nós também, acho que tem uma geração de mulheres, né? Que estão em luta, de mulheres negras que estão em luta, que se inspiram, né? E que se espelham muito na trajetória da Lúcia. agradecer muito pela sua participação também, pela sua disponibilidade de estar aqui. Acho que todos esses elementos, né? E essas formas de violência que estão organizadas e que passam também pela mobilidade, pelo transporte, elas se complexificam e o que você escreveu, né? E o que você vem discutindo também, vem construindo também e organizando outras mulheres e outros movimentos, né? Para falar sobre o racismo religioso, especialmente, né? Que se aprofunda na cidade do Rio de Janeiro com o avanço aí do Estado, desse grupo que se intitula como Estado de Israel, né? Que tem depredado, violentado pessoas dentro de terreiro e pessoas de motrizes africanas. Acho que fala também dessa política de interdição. Então, eu queria que você falasse um pouco desse texto que você construiu, né? Que é intitulado Segregação das religiões de matriz africana, dos territórios, das manifestações, das estéticas do espaço público. Quais são as dimensões e como é que essas dimensões de gênero e de raça, elas estão atravessadas também por essas construções, pela violência que tem se percebido, que tem se vivenciado, especialmente no Estado do Rio de Janeiro, em relação pelo racismo religioso e contra as religiões de matriz africana. Bem-vinda e muito obrigada pelo seu aceite de estar aqui essa noite com a gente. Obrigada, Rafaela. É um maior prazer, né? Afinal de contas, somos as inspiradoras, você mesma, Tainá, minha futura prefeita, e Neon, mulher maravilhosa, que me inspira e que também é minha mestra, me traz não só a realidade, mas também como se constrói compromissos políticos em vários processos, com vários temas. eu sempre olho para a Neon pensando, eu ainda não aprendi tudo, e esse tudo não quer dizer necessariamente que me falta interpretação para compreender o que vivem as pessoas e o que é necessário fazermos sobre, mas é sempre aquela questão que faz o que ainda está em mim, que não perdi a partir das ideologias de opressão, né? Porque ideologia de opressão é sempre para todo mundo, senão ela não funciona, né? Se o racismo funcionasse só para brancos, não existiria, né? Então, é a partir daí que eu também me espelho, e me espelho também na força política, eu estou chamando de força política por causa do hábito, né? Na força de vida, na inspiração, na pessoa que se projeta nesse mundo, independente da diversidade, mas vai construindo novos processos. E fazer esse texto foi um pouco nessa direção, né? Eu acho que, talvez, do grupo todo, o grupo que, a pessoa com quem vocês mais relutaram para dar esse tom da mobilidade, talvez tenha sido eu. E vou explicar por quê. porque, necessariamente, não se trata só de um texto que precisa ter também um certo verniz acadêmico, né? E aí, me desculpe, esqueci de cumprimentar todo mundo que está na galera, o pessoal que criou esse momento, a própria Rosa Luxemburgo, a fundação, e quem nos possibilitou escrever e publicar, né? Mas o que eu queria dizer é que as próprias religiões de matriz africana, elas trazem em si um processo bem complexo, né? Elas são em si aquilo que, na esquerda, chamaria fragmentação. Cada uma é uma e age de um jeito e pensa de um jeito, estabelece de um jeito. Mas, para as religiões de matriz africana, os mundos não são separados, divididos, né? Não existe um mundo sagrado e um mundo profano, não existe um espaço único de realização da religiosidade, da espiritualidade, né? Então, se você tem centenas de religiões de matriz africana no Brasil, e elas são centenas mesmo, né? Se fundem, se amalgam, se reconstituem, apesar de alguém sempre querer a original, a primeira, né? descobrir quem foi a fundadora e qual é a primeira casa, as religiões de matriz africana, nessa multiplicidade, elas comungam de um panteão divino que se relaciona diretamente com a natureza. Nós estamos falando dos deuses do fogo, das águas, da terra, da lama, nós estamos falando dos deuses das folhas, né? Dos ventos, do ar, do amanhecer, do anoitecer, nós estamos falando dos deuses que culturam, que vivem com os mortos, que vivem com os vivos, nós estamos falando de deuses que são a própria condição de vida, né? São a própria natureza. E nós estamos falando de deuses que andam sobre os mares, mas que entram nas ruas, nas cidades, que reconhecem a vida pública como parte do processo da vida. e não se furtam a isso, né? Então, quando eu saio de casa, o chão sai comigo e entra onde eu for, no banheiro da central, no banco Itaú, na padaria, na delegacia. Ela não vai se dispor a ficar sentada no seu ibar, lá no terreiro onde eu tenho ela sentada, ela vai comigo para onde eu vou. Então, efetivamente, todos os espaços são esses espaços religiosos. E para as religiões, esses espaços são mesmo religiosos. Ninguém deixa um ebó na esquina para Exu porque Exu vive na rua. Deixa lá como sinal político da interação com o espaço público. Nenhum iaô vai à igreja só porque tem que cultuar nosso senhor do Bonfim vai lá para se apresentar ao público que nasceu, que renasceu. Vai reconhecer os espaços de riqueza, da morte, vai, vai, ainda não vai adentrar os cemitérios, mas vai ao supermercado, vai pegar um ônibus, vai circular, vai voltar a trabalhar. E essa interação entre o mundo, o mundo, eu chamaria esse mundo profano e o mundo sagrado, é tão complexa que não há diferença entre um e outro. E, por causa disso, é também esse mundo que vai determinar como é que as religiões se aproximam dos parques, das praças, dos bancos, das esquinas, e como elas são cerceadas desse espaço ou não. Para isso, então, eu preciso dar um passo atrás. dizer que a mobilidade e a locomoção nas cidades é política, ela não nasce naturalmente da constituição de um prédio ali, de uma casa colar ou de um dominador que chegou ali e montou a sua casa. Ela é política e, no nosso caso, cada vez mais ela vai se transformando num processo de organização da vida e das relações que essa vida desenvolve. Não é à toa que ali está marcado o trabalho, está marcado os serviços e está marcado também o controle dos grupos populacionais excluídos. E não é à toa que a gente sai da praia e vai morar na Baixada Fluminense. Não porque é o pior lugar, não é disso que se trata, mas não é o lugar promovido pela elite como o melhor lugar, o lugar com a capacidade de prover riquezas, experiências novas, possibilidades de acesso a serviços. Nossa própria cidade, o Rio de Janeiro, ele é marcada por isso. Quase todos os prédios da cidade do Rio de Janeiro, geralmente aqueles que estão com a cara de fechados, eram repartições públicas, porque toda a cidade concentrava todos os serviços, todas as riquezas e todas as possibilidades. E na medida que elas foram mudando ao longo do tempo, elas também foram reservando espaços, territórios, onde esse grupo poderia ficar. O Rio de Janeiro tem uma história diferente de vários outros lugares. Será muito diferente como de São Paulo, de Salvador, ou mesmo do Ceará, que se juram que não tem negros lá, ou mesmo do Maranhão, um dos estados com uma população negra tão forte. Mas o que eu quero dizer é que essa divisão espacial é política. E como uma divisão política, ela também vai estabelecer quem pode ter acesso a esse centro de poder e quem não pode ter. E quando deve ter e por que deve ter. Então, se você olha as regiões metropolitanas das cidades, especialmente a do Rio de Janeiro, eu vejo que as cidades são dormitórios. As pessoas entram e saem da capital como se estivessem fazendo uma viagem. Como diz na gíria, subindo e descendo. Sobem quando vão para a Baixada e descem quando vão para o centro para mostrar a ligação que essas regiões têm, mas para dizer que elas são diferentes. Uma sobe e outra desce. É assim também que as religiões perdem o espaço central de poder dos centros da cidade, próximo ao poder, próximo do palácio dos governadores, dos centros de tomada de decisão e vão sendo empurradas para regiões mais longíquas, inclusive, mesmo nos subúrbios, empurradas para mais longe ainda, no sentido também filosófico de dizer que esses são os seus espaços naturais, mais próximos da natureza, já que nós cultuamos deuses da natureza, então precisamos de mato perto, lama perto, falta de transporte, porque, afinal de contas, esse é um espaço sagrado, é um espaço onde nos cabe. E, ao mesmo tempo, começa-se também a desenhar uma certa limpeza, uma certa perda do acesso à estética, tanto física, aquela que nos fazia andar paramentadas, quanto aquelas que nos fazia trazer os ebóis, as oferendas para os rios, para os mares, para as cachoeiras, para as encruzilhadas. Essa segregação estética de manifestação das religiões, ela não começa só com um período mais grave da investida neopentecostal e miliciana, ela já vem, ao longo do tempo, sendo arrastada nesse processo e a gente pode olhar projetos de lei que debatem sobre isso, da construção do macombódrom, da construção, do cerceamento, da entrada dessas religiões em espaços da natureza, exatamente para não poluírem, para não sujarem, para não trazer um certo lixo para essa sociedade. Se a gente pegar jornais da década de 70 até recentemente, você vai ver que da presença dos ebóis colocados nas vias públicas, mesmo que não fossem basicamente nas encruzilhadas, vão aparecer como um debate sobre não só a higiene dessa cidade, mas como a estética que essa cidade precisa ter. Então, se cerceia a estética humana, aquela que me faz andar com meus fios de conta, com a minha indumentária, se cerceia a minha presença pública nos espaços oferecendo ebóis ou mesmo limpezas físicas em relação ao acesso à rua, todo mundo que faz isso fica com muito receio do que pode acontecer quando você está oferecendo um ebóis. Se cerceia também a possibilidade de você entrar em espaços sagrados que acabam se tornando espaços clean nesse processo. Então, depositar oferendas na praia, em cachoeiras que não sejam aquelas já destinadas ou aquelas que por ventura os governos abandonaram, poder entrar num cemitério, tudo isso traz um pouco então o cerceamento das religiões em termos desse processo. Eu queria então lembrar que essa mobilidade que é tão precisa, ela também apresenta traços fortes de violência porque elas iniciam com uma perspectiva de que essa estética que vigora nos nossos corpos devem ser controladas, devem ser inibidas. Então, andar de branco sexta-feira que é um sinal clássico de um religioso ou de uma religiosa de matriz africana passa a ser um problema. Então, você passa de meio branco camiseta branca, uma blusinha branca para não dar sinais daquilo que você utiliza. Mas na década de 70 você também escondia no sutiã, na calcinha, no bolso o fio de conta para poder entrar no trabalho, na escola ou mesmo agora efetivamente impedido de fazer isso dentro desse sistema de maior violência. A mobilidade então ela vai ela vai corresponder a essa situação da vida das pessoas mas de outro lado ela vai impedir que as pessoas sobretudo essas religiosas vivam da forma que deveriam viver que poderiam viver que gostariam de viver. E é assim que elas também vão de certa maneira se constituindo como um grupo alijado do do espaço de poder mas também aquelas que mesmo podendo circular nas cidades não poderão usufruir da cidade. Podendo circular os espaços de poder não poderão usufruir desse espaço do poder. E há muitas histórias no contexto das religiões matriz africana que mostram como esses contextos foram perdendo vida força para as religiões e foram também as enquadrando em um tipo de experiência religiosa que não faz jus à sua própria história à sua própria condição de religião. É como se essa mobilidade impedisse por exemplo que eu pudesse arriar um EBOA no Banco do Brasil um dos bancos mais ricos do país em busca de prosperidade porque se eu arriio esse EBOA na frente do Banco do Brasil ele pode ser chutado e até o medo de chutar uma oferenda que não fazia parte da cultura brasileira passa a fazer parte agora. Então chuta que a macumba vira uma expressão política forte de liberdade para a violência para a agressão para a destruição daquele sujeito que colocou aquele EBOA mas também demarca a impossibilidade da experiência da trajetória religiosa que traça. Bom, nós temos um nome para isso racismo religioso ele não se difere dos outros racismos porque ele é a base ele é a mesma dimensão política e que pese que muitas pessoas negras não comungam dessa mesma religiosidade vivem e são influenciadas por ela e mesmo que não tenham absolutamente nenhum traço ao admitir-se na condição de pessoa negra acaba trazendo esses traços para a sua própria para a sua própria indumentária. Então algo por exemplo que é um brinco de buses que é usado nas religiões passa a ser usado por um militante e mal sabedoria vai sinalizar a sua condição racial a sua identidade. eu acho que esse racismo ampliado no caso das religiões não é só porque elas apresentam uma contracultura ou um modo novo de padrão de civilidade é porque é também o lugar da organicidade é o lugar onde você organiza estabelece fortalece essa população que sofre continuamente violência que sofre continuamente das más condições de vida da falta de acesso a serviços e sobretudo da possibilidade de falar de agir de comungar nesse mesmo processo só que essa questão da mobilidade ela também ajuda ajuda a impedir essa estética e reforça essa segregação e passa ao mesmo tempo traçar esses lugares como mágicos então como já disse Neon ir para a roça é literalmente ir para a roça um lugar que não é o centro da cidade um lugar mais afastado onde as condições serão completamente diferentes daquela postas na cidade de melhor mobilidade maior acesso e maior acesso a serviços mas em compensação vira um espaço religioso espiritualizado como se os candomblés tivessem nascido ali na verdade os candomblés nasceram nos centros nos lugares mais complexos do mundo porque eles nasceram nas casas das pessoas então necessariamente eles não precisavam desse espaço mato desse espaço terra para sobreviver porque os orixás não se distanciam da natureza e nem aqueles que os cultuam onde quer que eles estejam é lógico por isso quando eu saio eles saem junto comigo mas esse esse momento de trazer quase que como uma esfera filosófica o espaço da segregação como um espaço da religião faz também com que as religiões compreendam esse espaço como espaço seu e eu acho que aí é que a mobilidade muda porque foi por causa de muitos desses espaços que esses lugares conseguiram ganhar asfaltamento transporte porque quando as elites transportam desses lugares para os terreiros elas descobrem que as condições são péssimas e elas também começam a lutar para que consigam ter estradas que consigam levá-las até lá elas não querem esses terreiros nas suas portas mas também não querem ficar atoladas no caminho para alcançar essa roça e é assim também que a gente vai vendo estruturar-se nos espaços onde os terreiros estão outras condições de vida para esse grupo sobretudo nas regiões periféricas não basicamente nas favelas mas nas regiões periféricas a gente vê as mudanças ao envolvimento das autoridades para cercar esses espaços e trazer para eles algum tipo de condição acho que a dimensão do chute que é macomba traz para nós uma perda concreta real da religiosidade é da perda da possibilidade do trânsito no espaço público que necessariamente não significa pegar um ônibus mas significa poder agir e viver a sua religiosidade nos espaços que fazem parte dessa tradição que não estão longe dessa tradição sair em procissão em seu bairro significa muito mais do que você ter a locomoção de um de branco num transporte mas para poder fazer isso esse interdito causado pelo racismo provoca mudanças e muitas dessas religiões começam então a fechar as suas a finalizar as suas tradições impedindo que elas se reproduzam ao longo desse tempo acho também que para um pouco para finalizar o que a gente vive hoje em torno do racismo religioso ele não é só um ataque das igrejas evangélicas contra essa religião o que se trata é também uma nova conformação dos territórios aonde essas organizações estão hoje esses territórios valem muito financeiramente e os ataques que elas sofrem com a perda dos terrenos e com a quebra da tradição faz com que novos processos institucionais nasçam hoje não se trata só de calar uma religião ou na disputa política que ela trava com os neocompetencostais e também com a igreja católica mas se trata de recondução dos modos que operam os valores territoriais para nós que olhamos o centro e a periferia não levamos isso em consideração mas possivelmente o terreno onde está o terreiro ele é o meu zoarô da qual eu faço parte deve estar custando tão caro quanto o supermercado do mesmo bairro onde está esse terreiro porque as possibilidades que esse terreiro ganhou de acesso a água a asfaltamento fez com que aquele lugar fosse valorizado tirá-lo de lá não é só uma implicação contra as religiões não é só uma implicação do racismo religioso mas também conforma uma nova disputa de território onde aquelas terras passam a ter um valor diferenciado e ela se justifica a sua disputa se justifica porque somos nós terreiro de candomblé porque somos nós matrizes de religiões de matriz africana para completar também eu diria que essa disputa é também uma disputa de existência porque os terreiros têm a capacidade ou melhor do que isso as tradições afro-brasileiras elas têm uma capacidade de mudança complexas elas são capazes de se reconstituir basicamente de questões muito simples de práticas muito simples mas para que elas consigam enfrentar como enfrentaram em vários períodos da história do Brasil diga-se de passagem não houve nenhum dia de intervalo entre esses processos elas precisam também reafirmar a existência de uma cultura negra que só se faz com pessoas negras e o rechaço a essas culturas o rechaço a essa produção político pedagógica de tradição faz também com que a população negra se coloque em contraposição a presença desses terreiros nesses territórios mas a presença desses terreiros como o fundamento da cultura afro-brasileira então muitas vezes a gente vê uma exaltação à cultura afro-brasileira mas uma negação dessas religiões uma demonização dessas religiões e claro basicamente o que a gente vive hoje é uma uma remodelação dessas tradições e também dos lugares onde elas existem não sei se eu consegui trazer à tona tudo o que eu gostaria de trazer mas é só para lembrar que o racismo religioso é o processo de segregação que as culturas afro-brasileiras vivem e ela é complexa porque nem todos nós comungamos desse processo então nós não o percebemos na força que o racismo se apresenta é isso obrigada Lúcia muito obrigada acho que você traz elementos que são fundamentais acho que isso que você coloca de como que o racismo religioso eu acho que o racismo religioso é uma expressão brutal do processo continuado de gentrificação que nunca nunca de fato como você trouxe nunca terminou nunca se findou acho que é importante a gente lembrar que o Brasil diferente do que muito se propaga em relação à questão da suposta guerra às drogas que hoje é um dos mecanismos mobilizados para o extermínio sistemático de populações negras em territórios negros o Brasil ele foi pioneiro no processo de criminalização de substâncias pela criminalização da maconha que era um elemento determinante fundamental de ajuntamento de encontro e de exercício desses encontros dentro da cultura e das tradições de religiosidade de matriz africana então é um processo continuado acho que o que a gente percebe o que acontece muito brutalmente especialmente no território na cidade do Rio de Janeiro e na verdade no estado do Rio de Janeiro da perseguição de espaços que exercem a religiosidade afro-brasileira ela está muito vinculada a esse processo como você colocou de apagamento de negação de desumanização e de extermínio direcionado para esses corpos negros acho que esse processo que você descreve no chuta que é macumba de criminalização de algo que está tão atrelado à construção e tão atrelado às raízes de onde da maioria de onde vieram a maioria da população brasileira que vivencia esse processo de desigualdade latente essa criminalização é porque hoje é a forma mais é a forma mais explícita de destruir algo que tem relação intrínseca com a construção dessa cultura dessa identidade e da nossa história da nossa das nossas origens assim acho que é muito importante que você coloca acho que a ideia que a gente queria trazer que a gente tentou trazer nesse livro é que a mobilidade que o direito à cidade ele se relaciona e o racismo que determina e que estrutura essas políticas e essas dimensões da realidade ela ela é atravessada e conformada pelo racismo em diferentes níveis em diferentes formas e acho que falar sobre isso poder dar luz sobre isso e essa era a provocação que a gente trazia né que pensar sobre como é que a mobilidade ela está no centro disso dessa interdição de corpos dessa interdição de existência dos grupos que são atravessados por essa marca racializada falar sobre isso é fundamental para que a gente possa produzir resistência e luta em relação a essas construções que são atravessadas há muito tempo e eu vou pedir o Cauê que está aqui na técnica para poder colocar o livro mobilidade antirracista ele já está disponível para compra lá no site da editora autonomia literária Cauê é o responsável que construiu junto com a gente esse livro que fez esse livro possível agradecer muito o Paik Santarém e o Daniel Santini com quem eu dividia a organização desse livro a gente se encontrou em 2019 num congresso internacional sobre mobilidade que tinha como temática central a discussão da necessidade da gratuidade dos transportes públicos acho que todas as dimensões que a gente fala acho que a Neon falou muito sobre isso sobre a necessidade de se pensar e de se pautar um transporte público de qualidade para se garantir dignidade para aqueles que usufruem desse transporte é algo fundamental a gente desde 2003 conseguiu foi inserido dentro do conjunto de direitos sociais o direito ao transporte mas objetivamente a gente não conseguiu concretizar essa percepção não conseguiu concretizar inclusive pautar para a sociedade a necessidade e a essencialidade de se pensar transporte público porque transporte fala sobre nossas possibilidades de existência como Tainá Neon e Lúcia falaram aqui da necessidade de se pensar um transporte público é a necessidade de se pensar estruturas que propiciem o usufruto da cidade que propiciem o direito à vida a gente não teve perguntas então eu vou deixar aberto para vocês comentarem as falas umas das outras fazerem também se vocês quiserem as considerações finais e agradecer todo mundo que está assistindo a gente agradecer mais uma vez a vocês que aceitaram estar aqui essa noite no sábado à noite que trouxeram essas contribuições que com certeza marcaram e com certeza vão ficar nas nossas mentes mudaram a forma como a gente pensava essas questões que estão colocadas à luz aqui hoje nesse debate de como o racismo religioso de como a transfobia de como a cidade a cidade pensada por corpos que não são aqueles que de fato vivenciam que precisam do transporte público como é que isso produz políticas sistemáticas de interdição então vou deixar aberto para vocês não sei se vocês preferem que a gente siga a mesma ordem mas vocês podem ficar à vontade também se alguém quiser comento começar vamos seguir a ordem vai me joga na fogueira primeiro reforçar o agradecimento Rafa que delícia que honra ouvir Neon que honra ouvir Lúcia que honra estar no mesmo tempo ancestral que essas duas que vocês três e todo mundo que está nos acompanhando o desafio é muito grande no sentido de uma nova mobilidade urbana principalmente para os corpos que não são os comumente construídos como padrão entendendo também a dimensão da gente mudar a nossa perspectiva de mundo nesse cenário pós-ponemia eu venho frisando muito esse sentido da pós-ponemia porque eu acho que é uma janela de oportunidades que a gente pode estabelecer para a branquitude para o novo pacto ainda aberta muita gente racistas de plantão misóginos de plantão ainda aberta para a construção de um novo tempo ainda não perdi a esperança da gente conseguir desenvolver um outro modelo de cidade de sociedade que permita que a gente consiga o desenvolvimento e que bom Lúcia trazer essa dimensão se nós tivéssemos ouvido nossos ancestrais nós não teríamos queimado tantas matas nós estaríamos cuidando das nossas águas e a gente estaria se locomovendo perto dos nossos quintais aonde foram parados os nossos quintais dos nossos lares de fato as nossas matas dos nossos bosques nessa cidade que sequer reflete o sentido de Brasil o sentido de cotidiano social que nós temos na verdade de acúmulo a gente tem uma grande memória na verdade muito mal resolvida no seio do nosso povo todo mundo receita um chá de boldo porque na verdade o boldo estava presente em todas as nossas quintais todo mundo sabe que o capim cidreira é muito importante para a gente não ter aquela enxaqueca e aquela dor de barriga todo mundo sabe que para a gente manter a atenção a gente precisa de um silêncio de pássaro de um cantar de cigarra e de uma certa canção então assim é preciso que a gente dê uma guinada né de fato para um outro tipo de cidade que nos contemple que nos insira que seja radicalmente contrário a esse modelo de hiper trabalho de hiper carga laboral a gente precisa entender que a siesta europeia é muito mais e na verdade parecida do que a nossa tranquilidade afro indígena os nossos momentos de descanso os nossos momentos de estar com a nossa cidade de outra forma espero muito Rafa que você seja secretária de planejamento urbano estamos precisadas e precisando muito e estou muito honrada de estar aqui nessa live potente obrigada mesmo de verdade muito obrigada Tainá vamos junto Neon tá fechado seu microfone Neon e Tainá a gente está esperando para a prefeita como a Lúcia já falou nossa próxima prefeita do Rio de Janeiro toda vez que vocês falam isso um candidato branco desmaia em algum lugar que graça alcançada porque aí é graça alcançada querida não é é bom bem feito porque aí é graça porque é deles eles que tem esse problema se é bom bem feito de estar avançando em outras categorias queria primeiro agradecer muito a participação com o Tainá e com o Lúcia assim que o Tainá eu sinto muito mas eu sou apaixonadíssima por Lúcia eu falo que é a voz iririca que eu queria ter na minha vida que é essa voz que inspira as pessoas a reagirem de uma forma emotiva eu queria fazer um contraponto assim histórico do pós-pandemia com pós-epidemia do HIV AIDS de como a gente avançou na discussão da saúde pública essa é uma questão nossa tá posta é uma questão que vai permear gênero identidade de gênero sexualidade e a pandemia vai permear com certeza a questão racial a gente vai ter que olhar pra esse momento é um outro tempo de fortalecimento do SUS não tem ninguém que não precisou do SUS nesse momento eu acho assim que o campo progressista onde nós estamos tem uma responsabilidade com isso com olhar esse pós-pandemia porque enquanto eles estão lucrando literalmente lucrando aí não tem perdão tá todo mundo lucrando com a pandemia o que vai salvar pra gente é reformular todo esse processo né de uma sociedade que tá sendo atingida que tá vendo a gente não conseguiu construir uma um diálogo educacional em que as pessoas entendessem lógico a começar pela liderança do país a liderança nefasta e aí eu preciso dizer que é uma liderança nefasta inclusive usando bases religiosas eu acho que esse é um problema que os bons cristãos como já dizia o Martin Luther King o que me incomoda não é o grito do necessitado é o silêncio do bom né onde estão os bons cristãos que não estão contendo essa voz perniciosa perversa que inclusive dificultou o nosso diálogo com grande parte da população que não acessa essa linguagem formada pra gente dentro de um meio intelectual com muitas aspas que distanciam o entendimento as pessoas e aí é discutir mesmo o transporte público as pessoas também tem urgência dos seus prazeres dos seus lazeres do seu aculturamento a elitização da cultura no centro tem responsabilidade também com todo esse processo de negação eu não posso ir pro centro ter uma festa eles fizeram festas a gente sabe de filhos de governadores filhos de prefeitos filhos de vários políticos que fizeram festas em plena pandemia mas são as pessoas nos seus baile de periferias que vão ser perseguidas em que prefeitos e governadores vão perseguir dizendo que essas pessoas que devem ser multadas mas não discutem um sistema educacional de qualidade em que as pessoas possam refletir como os povos originários como os povos originários de África que vão constituir uma outra nação em Brasil que tudo se faz no coletivo o termo é preciso coletivo o coletivo é público ele não está no campo do privado a casa pode ser privada você pode se reservar mas mesmo a casa para o santo a casa de convergência como a gente vê muitos templos religiosos que não são nomeados não são perseguidos mas que recebem isenções que recebem isenções e eu vou trocar a palavra isenção por estímulo financeiro para se fortalecer e crescer e que abrem as suas portas e que pedem e ainda vão usar de má fé dizendo que poderiam ter sido usados como hospital de campanha mas quem acompanha a população de rua segregada sabe que nenhum desses espaços foram abertos para acolher essas populações agora nas pandemias mas eu sei com quantos terreiros eu pude contar na hora de cozinhar e entregar marmita antes da pandemia porque uma coisa é você fazer com o que você tem de melhor outra coisa é você negociar a dor dentro de uma ideia de conversão negociar o desespero dentro de uma ideia de que olha eu até faço por você mas eu vou querer você lá sentado do meu lado inclusive na primeira possibilidade eu quero que você pague o dízimo ou entregue tudo que você conquistou na fogueira isso precisa ser discutido a partir de uma base educacional que discute o processo mais perverso da educação no Brasil para mim que é você ter que usar o ensino médio público para não permitir a sua ascensão às universidades públicas e quem ocupa é quem passa pelo ensino médio privado e a gente o proletariado a mão de obra tem que pagar pelo seu estudo para acender um lugar de qualificação isso tudo para mim é discutir transporte público porque quem é que volta no final do dia para casa depois e a gente vai colocar aqui a formação educacional paga como trabalho porque se as pessoas têm dúvida sobre isso você tem um trabalho para fazer em casa nem que seja depois para concluir o seu TCC que você está pagando para ascender ao mercado formal de trabalho discutir transporte público é discutir sem gratuidade possível num lugar onde se paga tantos impostos para a gente não ter direito esse é o povo que mais paga para não ter direitos essa luta é nossa eu sinto dizer que não vai ser fácil mas se a gente não bater se a gente não insistir numa educação desde a primeira infância de extrema qualidade com pensamento crítico que não pode ser mais silenciado por determinados pensamentos a gente não vai alcançar uma cidade para todos a gente não vai alcançar a ideia de produzir no coletivo porque se tem uma coisa que essa gente tem operado de forma perversa é a ideia de uma individualidade de sucesso sucesso só pode existir compactuado no coletivo máximo respeito agradecidíssima sigamos fortes beijas Neon obrigada te amo muito feliz com essa live aqui muito feliz de estar com vocês pertinho mesmo longe torcendo para que a gente possa se vacinar logo para a gente poder se abraçar voltar a se encontrar voltar a lutar junto e voltar a se acolher acho que isso que você fala no final mas é mafuá de cabocla é nosso o mafuá de cabocla o rett de preta é nosso quem anda para trás e volta de frente é a gente é isso e assim o que você fala é sobre a importância de inclusive se pensar e dar significado ao que é público porque na verdade e acho que isso que tudo que a gente falou sobre a importância de ter vozes dissonantes dentro dessa estrutura porque a escola também é um lugar extremamente violento que reproduz todas as violências que a gente falou aqui que reproduz essa dimensão que tem uma certa série de partituras uma série de partituras e construções que reproduzem dimensões homofóbicas que reproduzem dimensões do racismo religioso do racismo de uma forma geral de uma série de formas então tem uma necessidade da gente construir política a gente pensar política a gente lutar pautar uma luta antirracista em todas as dimensões da política então agradecer muito a sua participação vou passar a palavra para a Lúcia dizer que eu te amo estou morrendo de saudade estou muito feliz de estar aqui com você hoje Lúcia bom depois que elas falam a gente só dá um remoto porque já está tudo falado mas eu queria também ainda provocar um pouco esse debate e dizer que o modo que a gente tem pensado a mobilidade é ainda olhando o centro como centro do mundo das coisas mesmo quando a elite já mudou o centro porque no nosso caso do Rio de Janeiro e de São Paulo e das outras capitais ela já saiu do centro o centro é outra coisa para ela no nosso caso o centro é uma parte da Zona Oeste hoje quase que por um pouquinho aquela Câmara Municipal do Rio de Janeiro não ia parar na Barra então o que eu estou querendo dizer eu estou querendo dizer que a mobilidade centrada no trabalho não é boa a mobilidade tem que ser parte do processo de experiência de vida na cidade e nos moldes de cidades que a gente cria então se eu desde a minha experiência do terreiro tem lá um lugarzinho chamado Miguel Couto onde a vida acontece onde tem um comércio onde tem a vida uns encontros a experiência de vida os serviços a coletividade porque são pessoas que se conhecem há muito tempo que também podem produzir trabalho podem produzir experiências de formação e de encontro isso significa que a minha mobilidade ganha outro tom ela não é uma mobilidade para facilitar a minha chegada ao trabalho mas ela é uma mobilidade para eu ter acesso a qualquer espaço a qualquer lugar e a qualquer situação e por isso eu acho que as religiões matriz africana elas elas trazem uma experiência muito importante em relação a isso porque elas nascem do nada desses lugares e transformam esses lugares em lugares de vida em lugares onde a experiência de comer de trabalhar de aproveitar a mão de obra local de repartilhar recursos de constituir relações coletivas é muito muito grande um dos principais impactos oferecidos na comunidade onde o meu terreiro está é o fato de quando a gente fecha as lavadeiras as pessoas que fazem bolo que fazem festa as manicures as pessoas que vendem flores se impactam com a nossa ausência porque elas sabem que esse terreiro funcionando funciona também toda uma cadeia produtiva toda uma cadeia de encontro e de processos então essa experiência que nem sou eu que estou dizendo minha mãe já dizia Milton Santos também diz que a pressão da periferia reconstitui os centros e eu acho que a mobilidade tem que partir daí eu sinceramente eu não quero um trem muito melhor para eu chegar mais rápido no meu trabalho eu quero um trem que possa me levar para o parque para a praia para várias outras possibilidades inclusive lá para o meu terreiro que é difícil de chegar e eu acho que é isso que falta para a gente recolocar essa dimensão da mobilidade como parte do processo das nossas vidas e que ele precisa estar em qualquer lugar senão de novo a gente reforça o centro como lugar se tem uma coisa que me incomoda muito é dois milhões de pessoas entrarem nessa cidade todos os dias isso significa que se elas não vierem para cá não há como constituir essa cadeia produtiva de saber e como se aqui fosse a mina quando na verdade são minas são vários vários lugares com vários processos com várias perspectivas vou até dar um exemplo muito bobo que me lembrei ontem em ver numa matéria na TV Globo um dia eu recebi uma aluna americana que dizia para mim olha Lúcia o meu lugar de estágio vai ser em Belfor Roxo eu falei você sabe onde fica Belfor Roxo ela falou não mas lá é o lugar nas Américas que melhor trabalha hip hop e eu falei nossa eu nunca nem imaginei achei que era só um lugarzinho que tinha hip hop não o mundo inteiro conhece Belfor Roxo como lugar do hip hop e Belfor Roxo está onde nessa posição como cidade como espaço político então eu acho que a gente precisa ampliar esse leque de possibilidades e para fechar mandaria um abraço para a Nilza que está aqui nos ouvindo nos vendo e que certamente é uma dessas mulheres inspiradoras da nossa ação política um abraço um abraço para a Nilza para a Dani que está aqui também obrigada Lúcia é uma inspiração para todas nós com certeza é uma uma mestre uma mestre para todas nós também é muito importante isso que você coloca de como é que a gente pensa mobilidade mas como é que a gente pensa e como é que a gente planeja a cidade numa perspectiva de criação de oportunidades dentro dos nossos espaços dos nossos territórios tem uma lógica que pensa os territórios de periferia que pensa os territórios de favela a partir de uma incivilidade que é a lógica colonial branca que pensa o homem branco o sujeito branco como esse portador de civilidade mas é na periferia onde a gente ainda onde eu faço onde eu me sinto pertencente em Coelho da Rocha onde eu me sinto pertencente em Coelho da Rocha conheço todas as pessoas que moram na rua onde eu morei onde eu cresci me desenvolvi é lá onde eu sempre falo isso é onde se produz de fato humanidade e cuidado coletivo se o meu primo se o filho da minha tia se o filho da vizinha estiver brincando na rua e vir um carro e aí ela vai chamar o filho dela mas vai chamar o filho do outro também se alguém gritar pedindo ajuda todo mundo vai pra rua pra saber o que está acontecendo e isso não se reproduz isso não acontece dentro desses territórios ditos civilizados então a periferia como você muito bem disse sobre Belfort Roxo produz tudo que inclusive esse país exporta como marco de cultura produzir o samba produzir o hip hop produzir o rap produzir o funk e a gente é destituído das possibilidades de usufruir dessas construções de coletividade de construção de afetividade de construção e de tecnologia de arte cultura tecnologias de comunicação então na verdade a periferia é potente ela pulsa e esses processos que nos abarcam todo dia de violência são inclusive pra nos tirar vida pra nos tirar a perspectiva de existência então de fato a gente precisa de pensar o transporte numa perspectiva de conseguir acessar vida de acessar direitos de acessar cultura transporte lazer e não só trabalho porque isso não muda o processo de violência que segue nos atravessando isso não muda os processos de exploração históricos que foram colocados e constituídos contra os nossos corpos dizer pro pessoal que tá nos assistindo que a gente segue esse debate que esse é só o primeiro debate vocês podem imaginar que por essa live aqui com mulheres tão incríveis que o livro tá muito bom então vai lá na página da autonomia literária hoje o livro tá com 30% de desconto então aproveita tenho certeza que vocês vão gostar muito a gente também tá com uma série de podcasts no guilhotina da Alemão Diplomatique assistam ouçam também acompanhem e a gente segue né acho que não é uma proposição só de debate que a gente quer fazer a gente quer propor e quer construir as estratégias e as saídas que de fato nos direcionam ao bem viver né isso é a luta histórica que o nosso povo tem tocado tem constituído e que só é possível a partir de uma construção coletiva que só é possível a partir de uma construção coletiva e afetuosa porque nossos encontros são sempre afetuosos e porque a nossa luta ela é uma é na verdade uma estratégia de sobrevivência né a gente faz isso porque pra lutar por viver né a gente sonha na verdade com com um mundo onde a gente não tenha mais que afirmar a nossa humanidade mas que a humanidade abarque todos os corpos em todos os espaços e em todas as as suas diferenças tá bom muito obrigada gente por essa noite muito obrigada as pessoas que nos assistiram e muito obrigada Neon Lúcia e Tainá tô muito feliz de poder compartilhar aqui essa primeira live com vocês muito obrigada mesmo beijo pra todo mundo obrigada Cauê que fez aí a técnica obrigada as meninas lá da Fundação Rosa Luxemburgo que tá ajudando com a divulgação Paik que construiu com a gente esse projeto Daniel que tá afastado porque acabou de ganhar um nenenzinho obrigado pra todo mundo viu gente um beijinho um beijo queridas obrigada demais abraço meninas prazer enorme estar com vocês